Alô pessoal, tudo bem? Eu cheguei a gravar o Folclore 1, sobre o Folclore 1 e agora eu estou gravando sobre o Folclore 2 porque eu não ia fazer nada disso não mas parece que saiu um filme aí tão esperado, depois de tantos anos uma produção até com pouco recurso uma produção, eu creio que é um recurso bem limitado se não me engano com o pessoal do Maranhão eu não me aprofundei mas que acabou gerando polêmica novamente pela turminha moralista que sempre perseguiram os cristãos e sempre perseguiram os conservadores taxados como retrógrados, obscurantistas, moralistas e tal agora a turminha da lacração resolve lacrar em cima do filme que acabou, se não me engano, estreou há pouco tempo que trata do Curupira eu, na minha humilde investigação eu sou iniciado, adoro folclore gosto muito, apesar de não saber tanto ainda mas apesar também de defender inclusive tem um livro meu a caminho a respeito disso estou para lançar aí não sei, daqui a pelo menos dois anos temos aí, um livro chamado folclore que você nunca ouviu falar que é um livro que trata de folclore sintético ou seja, há muitos anos para não acontecer o que tem acontecido e o que está acontecendo porque, o que acontece? como existe uma linha tênue que divide a religião do mito e do folclore então, por exemplo, aquele mito que eu vou chamar de mito com palavra emprestada digamos, a mitologia mesmo real tem relação com os deuses e tal e o folclore é uma mistura de tudo isso que pode até ter algum resquício de, digamos, intenção religiosa para, creio eu, algumas tribos porque não existe, digamos etnia indígena no geral existem etnia indígena, é claro mas, cada uma etnia cada uma tribo, digamos eles chamam de tronco, né cada um desses aí, descendentes aí que eu creio que vieram talvez, de repente, do mesmo tronco considerando aquela versão lá que teriam vindo lá do extremo norte e atravessado tem a teoria do gelo, do estreito lá do congelamento lá e tal não estou lembrando o nome específico agora porque não vem ao caso mas, então, cada tribo assim como tem incas mais aztecas cada uma é de um jeito assim como no Brasil também você tem várias mesmo tendo saído, de repente da mesma família o que acontece muito também dentro da tribo indígena ela meio que se desfaz por motivos que eu não sei explicar como mas, digamos, em Minas mesmo dizem que os coroados os coropóis, os puris teriam saído da mesma origem eles faziam parte da mesma tribo que se dividiam e viraram três então uma tribo chega e fala mas o Curupira ele representa a religião indígena não, mas indígena da sua tribo mas você garante que o Curupira representa algum tipo de de entidade de todas as tribos essa é a questão então, assim esse é o primeiro ponto mas o segundo ponto é a questão da ignorância no sentido, assim é claro e evidente para qualquer estudante iniciado no folclore que eles têm várias versões e várias por exemplo Curupira mesmo eles dizem que o Curupira e o Caipora apesar de ser semelhantes eles são seres distintos alguns dizem que são os mesmos seres mas, digamos, assim como as tribos indígenas aquela característica é igual tipo o tom de pele os olhos puxados e a cultura mas podem manifestar culturas diferentes umas mais pró-guerra outras mais pacíficas outras com rituais diferentes de passagem e de religiosidade e daí por diante é lógico que talvez não seja o meu lugar de fala por não ser um indígena nato mas mas no sentido de investigação então eu creio que para ser folclorista assim como para ser filósofo não preciso ter nascido nem ser um grego nem ter nascido na Grécia e para ser uma folcloria você não precisa nascer indígena então eu creio que existe sim uma autoridade para aqueles que investigam e pesquisa então outra parte seria então se ele se dividiu e aí se investigando voltando um pouco mais atrás você vai descobrir até mesmo você vai descobrir o Curupi e eu creio que o Curupi tem originado uma variação que se tornou o Curupira e o Curupira tem variado mais uma vez e se tornado o Caipora e os três digamos fazem parte digamos do mesmo princípio pela semelhança até física entre eles mas com histórias diferentes e variações diferentes de acordo com o estado que uma das características também do folclor por exemplo se for assim como muitos tem chamado do Mimimi e da Alacrasson tem reclamado tanto então eles deveriam fazer lá um conselho não sei como é que funcionaria isso um conselho entre a maioria das tribos indígenas se é que existe um conselho unificado alguém que decida por essas tribos dentro desse conselho fazer lá um romão arranjar um meio de excluir o Curupira vamos dizer assim do do folclore então então se ele está no estado de religião ele não pode estar no mesmo estado do folclore porque subentende-se quando entra no folclore está mais para a lenda porque tem aquelas categorias você tem as religiões consagradas seja elas quais são 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 mais próximas da razão tem as baixas né quem estudou conte né a história dessa desse conceito de né que nasce no fetiche e depois vai avançando aí você tem as menos menos digamos mais abandonadas pelo tempo mais superadas digamos assim quase extintas mas ainda com relação ao divino né como os mitos e tal suas variações depois você tem o o folclore né que envolve tudo não envolve só a mitologia mas envolve dança comida e mas é só uma forma de talvez eu não tenha palavra aqui específica uma lenda mesmo né não posso nem chamar de lenda é um é uma subcamada da da mitologia né e você tem o final aí de fato uma lenda lenda urbana no caso que futuramente ela tende a se digamos perder o estado dela vago né e se tornar cada vez mais sólida até se tornar fazer parte do panteão da da cultura né da cultura por exemplo um exemplo seria o chupacaba é uma questão de tempo pra ele ser incorporado no panteão aí do dos seres aí do folclore e muito e eu lamento bastante que a gente não tem produzido mas acabou a inspiração porque o folclore também tem essa característica ela tanto pode tanto pode vir de autoridades digamos seja através de relatos relatos até mesmo por escrito né de porque essa tradição sempre foi oral né de contar esses casos né então não se sabe hoje em dia se é uma entidade fixa ou não se é até por causa desse telefone sem fio né e da falta desses registros documentais né assim como mesmo você tem lá na concepção do panteão lá que partiu da história de um faço confusão entre o Homero acredito que tenha sido o Homero e o outro lá construiu aquela mitologia toda imagina só a mitologia parte da cabeça de um homem querendo explicar a origem das coisas e ganha aquele corpo todo e ganha toda aquela visão inclusive legando a cultura romana também mudando os nomes mudando seus nomes e tal mas legaram também a mitologia sendo que na verdade nem existem eu não vou me falar mas isso aí é uma agressão mas gente não mas aí você está dizendo então que se não vier através de um homem vai vir através de que? mas a intenção de de Homero e esses autores aí do passado acredito eu acredito eu era digamos inventar uma lógica para que o homem pudesse digamos não creio nem que adorar não sei se eu não estava lá por exemplo não sei se a intenção dele foi criar um livro sagrado contando sobre a mitologia grega ou se de fato ele foi inspirado a escrever aquilo isso aí eu não não podia ter contato mas o que parece é que não e o que parece que os seus leitores por acaso em algum momento de dificuldade digamos invocaram essas entidades e por coincidência o meio mudou a situação mudou e eles passaram a agradecer essas entidades sendo que na verdade o que aconteceu foi apenas um fenômeno natural mesmo mas é muito delicado lidar com isso porque tem pessoas que fazem essa confusão entre entre o mito e a e a religião não é tão difícil fazer essa confusão talvez eu não lembre aqui tem aqueles quatro distinções que ela pode ser uma variação da própria bíblia do evangelho ela pode ser um digamos um acontecimento aumentado digamos modificado por quem narra as outras duas talvez eu não lembre lembro dessas daí ah também tem uma outra também que é essa que eu gosto mais que é passar uma mensagem digamos por trás de todo mito existe algo a se aprender uma mensagem e a outra eu sempre esqueço que eu não vou lembrar aqui agora só sei que são quatro justificativas nenhuma delas coloca o mito como como algo algo assim religioso algo efetivamente é uma entidade que existiu digamos assim até porque se ela tivesse existido né mais próximo da religião é os índios já teriam reivindicado não essa entidade ela faz parte da nossa cultura religiosa ela faz parte do folclore então é só eu acho que é mais uma minoria barulenta que tenta acabar com a graça de todo o projeto então aí vai fazer um saci eles vão encontrar um meio lá mas aí eles desconhecem que o primeiro saci ele não tinha aquele problema da perna alguns dizem que a versão do primeiro saci ele nem era negro tem tantas versões do saci também aquele gordo do saci é importado veio de fora sabe a gente não tem que subluxar aquele tipo de gordo aquele tipo de roupa então assim a Kuka também nunca foi um jacaré então são tantas influências de fora e o mais interessante da nossa mitologia é que justamente é isso ela o quanto ela é mista o quanto ela é cheia de versões o quanto ela é incerta porque não tem uma versão oficial e quanto ela é um plágio praticamente você tem a Yara que praticamente é uma sereia de água doce adaptada a gente tem até pra quem conhece aí folclore até nosso barba ruiva se não me engano ia ser jogado fora e a Yara pegou e cuidou e tal então assim é desconhecimento sabe ignorância mesmo coisa de ignorante ignorante no sentido de tapado de limitado sabe de querer ganhar no grito de querer apequenar aquilo que já é esquecido então esses mesmos que gritam barulhentos em vez de cultivar a cultura do próprio país quando chega a data de Halloween que é o dia do Saci aqui no Brasil ficam mantendo a cultura do imperialista do estadunidense dos Yankees imperialistas algo inverso de cuidarem da nossa da nossa cultura então tem essas variantes você pode ver também a polêmica da medusa há pouco tempo saiu o rapaz que fez a medusa com a cabeça do cara lá também não estou lembrando o nome eu fiz eu não dormi essa noite dificilmente eu vou lembrar o nome mas aí inverteram a história colocaram ela com a cabeça do sujeito lá só que aí começaram a falar também que ela foi estuprada que isso e aquilo mas a partir de qual versão qual recorte o que é evidente eu fiz eu tive o trabalho de pesquisar tiveram várias versões documentadas da história da medusa e parece que em uma delas tinha alguma coisa mais aproximada a uma agressão em que ela teria sei lá recusado a ter relações e tal em todas as outras agora parece que a versão que um tem um rapaz investigou um artigo que eu estava lendo é porque parece que tinha um mito que existia existiu mesmo um estupro e um um acontecimento histórico da época lá e misturaram quando foram montar a história de medusa misturaram acontecimentos que tinha um caso que tinha ocorrido lá com o próprio mito fizeram uma mistureba danada e acabou dando no que deu uma das interpretações agora ela teve que negar a primeira negou a última negou tantas outras e a mais polêmica justamente a polêmica é porque a esquerda é assim geralmente eles não se contentam com um exemplo então se você for apresentar uma refutação com a esquerda se prepare apresente pelo menos uns 3, 4, 5 exemplos para calar a boca e enterrar de vez porque eles não se atentam se você tiver um só justificativo igual várias versões da medusa pelo menos as primeiras e as últimas não se referiam a nada aproximado do estufo agora teve se não me engano uma mais aproximada disso essa que eles pegaram como referência só para tentar causar e lacrar em cima da imagem da medusa então é por aí que eles trabalham são pessoas improdutivas como é que se chama é ser vandígenas são pessoas que parasitam que elas não fazem nada nada produzem e quando alguém aparece com alguma novidade para enriquecer a cultura graças a Deus esses caras fizeram isso tomara que seja só o início é preciso ser resgatado mas acima de tudo que outras lendas outros mitos nem que sejam sintéticas ou por investigação venham à tona por exemplo essa semana mesmo eu descobri o próprio nome é bem complicado chamam de mulher onça tem um nome que não vou lembrar agora também é um nome indígena mulher onça é interessantíssimo pouco documentado pouco documentado pouquíssimas histórias não tem nada ainda na literatura ainda assim mais elaborada com relação a isso e vale a pena muito assim com o tempo agregar no folclore e tantos outros essa semana eu descobri outros também que não vou lembrar aqui agora mais carena não sei se eu sou filho de carena é uma história que eu preciso ler se não me engano são sete criaturas e eu vou pegar uma por uma e vou fazer também gravação do áudio com a história vou tentar achar uma história dela se eu não tiver eu vou até tentar talvez inventar uma ideia minha também futuramente pegar assim lendas que não tem história que só tem relatos assim meio limitados barcos e pra fazer versões assim com a minha com as palavras da minha cabeça pra poder incorporar e fazer divulgar então meus agradecimentos a turma que se dedicou ao filme tomara que a bilheteria compense o esforço e tomara que seja e futuramente tenha outros da mesma linha com a mesma pegada tomara que esse seja digamos uma abertura na construção do portfólio e que venham outras que venham o Anacuca Saci Mula Sem Cabeça Matinda Pereira Pesadeira Pesadeira e tantas outras tantas outras que o folclore carece Capelobo e tantos outros mitos escondidos porque não chupacabra uma versão lenda está precisando também de uma versão de lenda popular é isso ali grande abraço forte abraço com a cuca que a cuca te pega pega daqui pega de lá cuidado com a cuca que a cuca te pega pega daqui e pega de lá se fica sangrada a cuca é danada se fica sangrada a cuca é danada se fica sangrada se fica sangrada se fica sangrada cuidado com ela se fica sangrada a cuca é danada se fica sangrada a cuca é danada se fica sangrada se fica sangrada se fica sangrada se fica sangrada Obrigado.